Oi, eu sou Juliana, quer dizer, é assim que me chamam aqui no jogo. Minha vontade mesmo era me chamar Paola Pratio, mas tudo bem, eu recebi a proposta de contar um pouco sobre como é minha vida sendo um gato no Rabuatel. E vim aqui desabafar com vocês. Não está sendo fácil. Vivo correndo que nem uma desesperada por aí esperando que alguém me faça algum carinho e quando recebo, nunca faça um de três. Às vezes, meu dono simplesmente me esquece dentro do inventário dele. Oi, algum quarto estranho por aí? Eu fico solitária, até ele lembrar que eu existo. Sou tratada como uma escrava. Tenho que fazer tudo o que ele me pede e se reclamo, ele pede mais e mais. Quero meus direitos de gato pixelado. Minha felicidade sempre está muito baixa, mas sou obrigada a ter energia para obedecer aos pedidos do meu amo. E também me divertir um pouco. Pior é quando aparecem gatos idiotas por aí, querendo cheirar o meu rabo. E aí, gatinha. Vai cheirar o rabo da tua mãe. Nossa, que grossa.